Aplausos 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 Mais uma vez, eu queria também agradecer, como é, por estar e apresentar a guitarra portuguesa Ricardo Pabé. Acilia-se, eu queria apresentar a guitarra portuguesa para ele. A viola de falha, Miguel André Reus. A guitarra, André Rauch. Aplausos O Corpo de Raio, Francisco Gaspar. Aplausos O Corpo de Raio, Francisco Gaspar. Aplausos O Som, Luís Batista. Facebook, Luís Batista. E nas luzes, António Martins. Azevedo, António Martins. Aplausos 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 O mais alto é o sonho, o anufado, que soube inventar A boa ordem que vira o trono, que me faz cantar Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos brilham Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos brilham Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos brilham Tão pura, tão pura Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos brilham Tão pura Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos brilham Tão pura Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos brilham Tão pura Marina e moça, menina e moça, menina e da luz que os meus olhos brilham Tão pura, menina e moça, menina e da luz que os meus olhos brilham Tão pura Os seus olhos são as colinas, menina e shown as folinas Farina e moça, menina e moça, menina e moça, menina e moça, menina e moça Vou a estada, se lade vou deixar de marcha, de respira Vou deixar de me lousar, de me lavada Se lade vou lutar da minha vida Obrigado